Essa é pra quem tá muito, mas muito apaixonado Você se aproximou, foi fechando os olhos pra eu entender Que o mesmo desejo que eu tinha estava em você Um beijo, um carinho no teu rosto e eu fiquei completamente assim sem chão Eu sou assim, se eu amo, eu amo de verdade Eu sou assim, pra mim, amor pela metade é tão ruim Eu sei que esse é o nosso ponto de partida Daqui pra frente eu sei que muita coisa boa vai rolar Eu sei, você já percebeu no meu olhar Que eu não vim pra ser mais um na tua vida Coração disparou, quando meu olhar no teu olhar se perdeu Era tarde demais pra voltar Só pensava em ganhar um beijo teu Você se aproximou, foi fechando os olhos pra eu entender Que o mesmo desejo que eu tinha estava em você Um beijo, um carinho no teu rosto e eu fiquei completamente assim sem chão Eu sou assim, se eu amo, eu amo de verdade Eu sou assim, pra mim, amor pela metade é tão ruim Eu sei que esse é o nosso ponto de partida Daqui pra frente eu sei que muita coisa boa vai rolar Eu sei, você já percebeu no meu olhar Que eu não vim pra ser mais um na tua vida Eu sou assim, se eu amo, eu amo de verdade Eu sou assim, pra mim, amor pela metade é tão ruim Eu sei que esse é o nosso ponto de partida Daqui pra frente eu sei que muita coisa boa vai rolar Eu sei, você já percebeu no meu olhar Que eu não vim pra ser mais um na tua vida Dá palma, dá palma, dá palma, todo mundo, vem Coisa linda Coração disparou Obrigado Mais uma música nova Pra todo mundo dançar Pra todo mundo curtir Essa é pra todo mundo bater na palma da mão, tranquilo?